Beleza, beleza! Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu consegui mais ou menos 3 milhões de ONGs. Você salva esse número do começo, é o 4952, é o que eu tinha no começo do vídeo. Eu gravei esse vídeo no meu celular e depois resolvi falar por cima, porque no meio do vídeo eu tinha uns contratempos e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra conseguir mais ONGs. E assim, eu consegui cerca de 3 milhões e mais ou menos 15, 14 minutos fazendo várias dungeons. E eu vou mostrar pra vocês quais os equipamentos que eu tava usando e como vocês podem fazer isso também, seja do iniciante até mais avançado. Cheguei a mostrar ali que eu tenho uma peçonhenta, que eu tenho um elmo forjado divinamente. Como assim? Ah, tem muita coisa que eu vou ter que explicar pra vocês nesse vídeo, porque é muito interessante, que são muitas dicas. E esse vídeo vai ser um pouco mais didático. Eu trouxe até aqui pra vocês o site principal do Orna, que a gente toma como referência, que é o OrnaGit. Eu vou deixar o link na descrição e eu vou deixar enquanto isso, passando o vídeo aqui do lado, e a gente vai batendo esse papo aqui pra tentar ter uma ideia de como é que você pode fazer pra melhorar a sua quantidade de ONGs que você recebe. Eu fiz um exemplo, se não me engano, vai estar passando aqui do lado, aqui no cantinho, quais os equipamentos que eu usei, também vai estar passando aqui nesse vídeo ao lado, quantas dungeons eu fiz. Se não me engano, eu fiz 3 ou 4. Eu acredito que seja 3 dungeons mesmo, só que eu fiz no modo difícil e também fiz no modo boss. Então, isso requer também uma quantidade boa de chave que você vai ter que pegar fazendo raids e outros modos do jogo. Acredito que em raids você consiga mais. Mas sem delongas, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse vídeo, eu já deixei aberto aqui pra vocês, o site do OrnaGit tem aqui, vocês vão clicar aqui em information, vai clicar aqui e vai abrir uma planilhinha aqui. Nessa planilha aqui, ela vai ter basicamente o quanto você vai ganhar de porcentagem de experiência, Orna, Gold, Drop, Spawn e... Spawn, é isso aí que é pra spawnar mais bichos, né? A gente fala spawnar, é pra lá spawn isso aqui. E visão. Aqui em experiência, você... Isso aqui equivale a 5%. Vamos dizer assim, vamos ignorar esse 1 aqui, mas como ele é multiplicador, você não soma ele, você multiplica. Eu não vou explicar isso muito a fundo, mas vou explicar basicamente o que pode acontecer você tendo esses itens, né? Quando você é level baixo, você tem os itens tier 6, por exemplo, que você ganha mais experiência. Então, qual que é interessante aqui, talvez não seja interessante você ter só esses itens, né? Por exemplo, o cajado da bruxa, que eu sei a tradição dele, mais ou menos que eu comecei um save novo lá, comecei do nada, do zero, e eu usei esse item aqui. Se eu tivesse esse staff aqui, que é esse cajado, aí eu tenho que usar essa base aqui dessa tabela. Por quê? Se eu tiver um superior, ele vai dar mais 15%. Vamos colocar 15%. Se eu tiver um Femmage, que é o famoso, ele vai dar mais 20%. Então, se eu tiver um Ornate, ele vai dar mais 30% de experiência. Aí, se eu tiver o Ornate mais 30% de experiência, mais uma estátua da sorte, que ela dá no grau 2. Aí, eu vou dobrar, vou multiplicar esse 1.31 vezes 2. Isso vai ser a quantidade a mais que eu vou ganhar de hora, né? Vou mostrar aqui pra vocês que a gente tem esse cajado aqui, que é o cajado da bruxa, que, se eu não me engano, é o drop do boss, que é uma bruxa mesmo. Você vai pegar ele e vai ter um Ornate e você já tá feito, mas, tipo assim, isso vai, talvez, te atrapalhe e dá um dano mais baixo. Mas, compensação, se você tiver aquelas classes que o pet bate mais que você, então você usa ele só pra ganhar mais experiência. E a gente tem uma muito famosa aqui, que eu esqueci o nome da tradução dessa, essa daqui, drop, drop, se eu não me engano, do Ankoa, aquele boss de morte, parece uma morte que tem uma foicezinha. Ele é tier 7, ele dá 0.3, aí você tem que pegar a tabela de 0.3. Se você pegar uma Ornate, ela vai dar mais 28% no multiplicador de Orn, mais 28% no multiplicador de experiência, né? Além disso, a gente tem aqui os bestiários, né? Esse monstratom, esse é o bestiário, a tradução dele. O bestiário, você vai ter as versões dele normal, né? E também vai ter a versão dele Ornado, então, sempre pega a tabelinha, ó, a tabelinha de 5%, mais 30% se você tiver o bestiário Ornado. Se você tiver ele melhor, né, que é o superior, aí a tabela dele é de 1.1, então ele vai te dar 37% Ornado. Até que você chega no final do jogo lá, que tem o Horizon, né? O Horizon, ele é 1.75, então ele vai te dar, poxa, o Ornate dele é absurdamente. Vai te dar mais que usar a estátua de experiência, né? Você tendo 2 deles, você vai ganhar uma quantidade de XP absurda. Eu tenho um Lendário e um Fairmade, né? Aí eu uso essa sequência aqui pra ganhar mais experiência no multiplicador. Quando cai a estatueta, fica melhor ainda. Prosseguindo aqui, eu usei basicamente nessa sequência, o que eu fiz? Eu peguei o item Broken. Ah, mas por que você pegou o item Broken? Ele não vai dar nada. Só que não sei se vocês sabem, quando você chega no level 10 com o item Broken e vai passar pro level 11, que é o Master Forge, você precisa de ter menos itens que o normal e muito menos itens que o Ornate, que isso, a multiplicação, é baseada na qualidade do item. Então se você tiver um Ornate, você precisa de mais recursos pra opair ele. E no final do jogo, os recursos são muito difíceis de conseguir, porque você vai precisar também pra evoluir seu personagem na ascensão. Então, se você quer ter mais velocidade, por exemplo, eu tenho o Venin aqui, que é a peçonhenta, né? Eu peguei um quebrado, aí o que eu fiz com esse quebrado? Esse quebrado aqui não dava nada. Quando eu joguei pra Master Forge, o multiplicador dele é 5%. Coloquei no Master Forge, 5%. Aí ele foi, ao invés de dar 31 do Ornate, ele deu 37% a mais, arredondando, né? Depois ele deu 47% a mais. Hoje em dia, quando eu fiz esses abelinhos que tá rodando aqui do lado, ele tava 47% a mais, no caso de Experiência, e no caso de Orn, ele tava 42% a mais. Hoje em dia, ele já tá nessa faixa aqui, que eu forjei ele divinamente. Como é que você forje ele divinamente? Não tem nenhuma casinha específica. Você tem que ficar matando os monstros que são a Ryzen. Que no caso, eu acho que eu matei um Mamon, que tava no mapa. Mas também no final, todo final de calabouço, no meu tier, que é o tier 10, você vai achar um Ariser. Voltando ao foco aqui. Então, eu tava com o Venin, né? E eu tava com esse anel da restrição aqui. Você compra em qualquer lojinha. Só que é o seguinte. Ele não dá uma porcentagem boa. E eu tive a muita sorte de pegar ele no mapa. Quando eu peguei ele no mapa, naqueles baúzinhos, tem chance de ver Ornate. A única forma de você dropar ele, Ornate, é pegando ele no mapa. Então, eu tinha pego ele, que é na base... Deixa eu ver qual que é a base dele aqui, que eu perdi. Bom, você toma, você toma aqui, ó. Ele é 0,01. Aí ele tem aqui, ó, 0,01. Eu peguei um Ornate e ele me deu mais... Cara, esse aqui tá meio bugado. Porque, se eu não me engano, ele me deu mais 30%. Então, essa faixa aqui não tá muito certa, não. Deixa eu ver se é esse mesmo. É 0,01. Acredito eu que ele esteja nessa faixa aqui, mais ou menos. Porque eu peguei cerca de 30%, 32% no Ornate, que eu vou mostrar pra vocês ali. Se vocês passarem rápido ali, no meu vídeo no começo, eu mostrei que ele dá mais ou menos 31%. Só essa faixa aqui que eu não achei muito justo, não. Que tá incoerente com o jogo. Seguindo aqui, eu tive também o famoso Band of Gods. Que você seguir toda a campanha do jogo, você vai ter esse item que é sensacional. Esse item aqui, o normal dele, ele já vai te dar 0,5% a mais, de experiência, de Orn e de Gold, né. Esse item aqui, se você... Depois que você faz essa missão, qualquer item de missão, assim que você terminar o calabouço, você tem chance de pegar um superior até o Ornate. Então, seria ideal você tiver duas Band of Gods, que é muito difícil hoje em dia. Até hoje em dia eu não consegui, mas eu consigo. Tem amigos que jogam menos que eu que já conseguiram. É questão de sorte, né. Então, eu tava com Band of Gods, eu tava também com... esse item que eu falei, o Anel da Restrição, né. E eu tava também aqui com... Aqui, ó, 0,3% eu me enganei. O que ele me deu? Mais 28%. Tô pegando a base de experiência. Ele acaba com a experiência. Confundi aqui, galera, foi mal. Então, ele pegou mesmo 28% a mais de Orn, né. E assim, basicamente, tive o Anel da Restrição, ele, Pessoienta, Pessoienta dá alguma coisa? É, Pessoienta deu aqui mais 0,03% nessa faixa aqui. E eu tava Demon Forge com ela. Então, eu peguei mais 44%. E eu tava também... Deixa eu lembrar qual que agora é a peça que eu tava de acessório. Ah, eu tava com o item aqui, ó. Que era uma armadura. Que aqui é o do Bobo da Corte, ó. Ela tá na faixa de 1,1 de Orn e Gold. Mas o Gold, pra mim, já não é mais interessante. Então, como ela tava 1,1 e era Demon Forge, e eu tava mais 54%. Cara, isso é um absurdo. Você ganha Orn. E, deixa eu ver o que mais que eu tava. Eu tava com capacete. Qual capacete? Ah, o Lost Helmet. Ele tá na faixa de 1,0... De 5%. Faixa de 5%. Demon Forge, eu já tava no God Forge, já nesse vídeo que eu gravei. Que eu já gravei já umas 2, 3 semanas atrás. Só que como o vídeo é multidático, eu teria que parar pra explicar. Seria muito bobo, assim, eu colocar pra você, ah, ganhei 3 milhões de Orn. Sem explicar como que eu ganhei, né. Passando aqui, deixa eu ver como é que tá. E o vídeo lá não tá rolando, gente. Engraçado. Tá rolando sim, só que tá muito devagar. Eu devo estar no... Tô no calabouço aqui agora, né. Enfim. Vai dar uns bugadas lá, mas eu acho que eu vou colocar o vídeo de novo pra rodar. Aí ele vai aparecer certinho pra vocês. É... Assim, a gente colocou ele e tal. E assim, se você tá começando o jogo agora, fica de olho se você vai conseguir um cajado da bruxa, se você for um mago, Ah, não. Cajado da bruxa é esse aqui. Tem um cajado da bruxa... Tem um cajado negro da bruxa também que dá. Se você tiver mais avançado no tier 7, tem essa... Isso aqui são só as armas, tá, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O Apple. Só... A questão de arma é só aqui. E a gente tem aqui o Venin, no tier 9. Esses dois aqui também eu não tenho, né. Mas seria interessante porque a quantidade de Orns dele é maior. Essas quests da Apple aqui, se eu não me engano, elas só aparecem quando você faz o labirinto tier 9. É do bichinho aqui. Depois você precisa ir lá no... Tem no site lá certinho. Que são questing staff, questing axe e questing bull. Qualquer um desses aqui dá uma quantidade de Orns maior. Então, se eu estivesse com eles, eu ia poder mostrar pra vocês que eu ganhei mais de 3 milhões. nessa sequência aqui que eu fiz, né. Seguindo aqui, se você... Ah, começou o jogo agora. Então, foca nessas armas aqui. Se você é mago. Se você não é mago, foca nesse cara aqui, ó. Ornate, que ele me ajudou muito quando eu era bem level baixo, assim, level... Tia 7, mas eu não tava no level 150. 150 pra 175, né. Que é o tier 8, 175. 150 é esse aqui mesmo. Aí, outra coisa importante você ter, claro, né. As moedinhas. Deixa eu ver aqui os itens de moeda e tal. Tem aqui, ó. Eu tava também na semana da Orn, né. Que vai dar mais 25% no multiplicador, que foi muito bom, que me ajudou. Os templos, né. Que o mais importante dele aqui é o Diorne. Que foi esse daqui, ó. Me deu mais 20% no multiplicador. Pô, bastante coisa. Não imaginava que fosse tanto assim. E eu tava também com a estátua lá, né. Da sorte. Que ela dá ouro, gold e drop. Além disso, ah, começou o jogo. Você já teve as armas, já pegou uns acessórios legais e tal. O capacete, cara. Pô, no tier 3, cara. Você pega um quebrado desse daqui, velho. E já sobe ele de level. Porque, poxa, no tier 3 você já vai ter a chance de entrar nesse quadro aqui, ó. Pra pegar até 47%, né. Porque no tier 3 é muito fácil matar os monstros. Aí você vai ter a chance de pegar esse... Caramba, perdi. Dark Mage Root. Tem o... Cara, tem um também, cara. Que... Não sou o Dark Mage Root. Mas tem o Death Grab aqui, ó. Que ele é pras classes de Tiff, né. E assim, não é pra você se focar, poxa, mas vou perder muita defesa e tal. No começo do jogo, você só pega ele, dropa ele, dropa a pior qualidade, que é o quebrado, né. Que é o Brooking. Pra você futuramente pegar nas classes pra upar, tipo assim, ah, Clip, qual que... Qual que você gosta de qual? Eu prefiro que você pegue pra farmar, no mapa principalmente, calabouço, as classes que o pet ser o que vai bater. Porque se você... Aí você pode colocar esses itens mais fracos pra dar mais orgulho e pra dar mais experiência. Então, Dark Grab, você no começo do jogo pegando um quebrado e ir até o 10. Mesma coisa com o Dark Hood. Porque quando você chegar lá, pega uma classe que é Ibda, que é Mago, e tem... Pode pegar também tanto o item de Mago quanto o item de Tiff, você pode colocar ela. Ou só de Mago também, ó, tem um Dark Mage e tem esse aqui, ó. A qualidade dele é tão boa quanto você chegar lá e pegar o outro pro Rob lá que é dar 5% também. Só no Tier 10 que você vai ter um melhor que é o que eu tô usando agora, que é o do Bobo da Coxa, né? E o Darkest Grab também que eu usei, já tem o Upado aqui. Basicamente isso. Você vai pegar do seu jogo e vai tentar pegar o quebrado e tentar o Upado. Ah, mas eu tenho o normal aqui, o padrão. Posso usar? Pode usar também. Tem o Ones? Pode. Contanto que você vai chegar pra colocar ele no Demon, que é o Level 12, vai ser muito difícil que vai demandar muito recurso, mas é o que eu recomendo pra você fazer nesse período, né? Deixa eu voltar aqui. Enquanto isso tá correndo aqui, acho que vai faltar mais uns minutinhos. Vou falar pra vocês aqui que eu tenho que falar. Eu tenho que falar que esse vídeo vai ser um vídeo sem corte, gente, porque eu quero mostrar lá na real quanto que eu tô ganhando de Experiência e Gold. No caso de Experiência eu não ganho nada, porque eu tô ganhando de Ones. Então, basicamente o que eu queria passar isso pra vocês. Sempre foque essa área aqui, né? De pegar mais Ones. Por que? Por que tanto Ones? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas jogando Ones e chega certo momento que ela passa muito de Level e não tem quantidade de Ones pra passar de Clássica, que é um erro clássico do jogo. Bom, galera, acabou que terminou aqui. Eu nem vi que eu fiz os três labirintos. Desses três labirintos foi a média de um milhão de Orne cada labirinto. E assim, claro, teve a configuração toda. Eu joguei no modo difícil, eu joguei no modo boss. Só que assim, cada um vai se adaptar de acordo com a sua estratégia, né? E assim, foi bastante. Eu fiquei impressionado, mas é claro, tava na semana de Orne também, tava com os tempos do Reino ligado. E assim, esse vídeo de idade que eu fiz sem corte porque eu usei o vídeo como referência, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer que eu continue publicando esse tipo de conteúdo mais específico do jogo, deixe um comentário aqui embaixo pra saber se vocês gostaram ou não. Deixe seu like também, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, isso ajuda bastante a gente continuar o conteúdo aqui que eu vou estar sempre continuando e colocar os vídeos de Orne aqui pra vocês. Valeu, então, galera. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí